Fala galera, beleza? Mais um dia aqui com vocês, né? Abre nessa linda e maravilhosa transmissão Já se inscreva aí, ativa as notificações A gente tamo em primeiro aí Primeiro lugar Eu não sei por quanto tempo, né? Mas, tamo lá Hoje a gente pega o Ceará do Paraguai Tá, né? Sono, hein? Vou botar aqui o coletivo rosa, Matrix Bolinha massa E vamos pra mais outra disputa de pênis Se você gostar do vídeo Se inscreva no canal Ativa as notificações Tamo junto e é nóis O goleiro acabou de defender aqui Vamos pular pra esse lado aqui pra ver o que acontece Uma defesa nossa também, né? Massa, massa, massa Vamos lá Pra esquerda agora Quase defender também, viu? O goleiro tá querendo pegar tudo Vamos lá Ele já se viu isso Bom demais Toma Vixe Tapa de qualidade, viu? Quem aqui tem um tapa desse? De jeito nenhum O da FD é essa, viu? Pra fora Porcentagem tá grande pra gente ganhar, hein? Oito Ah Dois, quatro, cinco, seis, sete Vamos lá Tam, tam Quase pegou Pão, pão, pão O goleiro tá Tá esperto Que isso Thiago, mano O cara tem família Não humilha ele desse jeito, não Pula lá, meu goleiro O goleiro defendeu, não? O goleiro voa igual um gato Que isso Ganhamos O goleiro foi tão fome Que quase furou a rede Bora, meu goleiro Defende Esse goleiro é uma lenda Se inscreva no canal Ative as notificações Tamo junto E é nóis